Fala galera, beleza? Eu sou o Delete, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft, junto com o... LXXXX! Fala galera, beleza? Eu sou o Delete aqui? Ficou muito estranho, Delete. Não, eu quero assumir sua identidade agora, agora eu sou o Elete. Qual que é? Você quer ser eu agora? Eu sou o Luiz, e hoje estamos aqui para mais um vídeo ruim, no meu canal ruim. É isso mesmo! Ah não, eu sou o Delete aqui, tô aqui com vocês para mais um vídeo de como usar game mod nas séries. Ih, rapaz... Não, é brincadeira, ele não usa não, gente. Tá, o Deletinho. Nossa, vem cá. Nossa, olha a vilinha, já vamos quebapar para fazer o survival. Vai, 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 vai. Ladrão. Delete, o que nós estamos fazendo aqui hoje, mano? Não, porque você me chamou para jogar uns gameplay aí de... Sabia nem falar, não sabia nem falar, né, Delete? A gente veio dar uma exploração aqui no servidor do CZ Run Cup, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui no servidor, Delete? E vamos deixar nossa marquinha aqui, né, né, né? Já gostei do mapa aqui, LG, já tá muito perfeitinho, velho. Então, eu gostei também. E quem quiser ver com os próprios olhos, mano, aí, ó, o IP está na descrição, é só entrar aqui no servidor também. Se quiser fazer algumas compras, usa o cupom LGDJ que você vai estar ganhando 30% de desconto. E, ó, 30% é muito, porque o Delete não consegue usar 30% do cérebro. Então, imagina 30% de desconto. Sério, eu vou te jogar lá embaixo, velho. Não joga, não. Olha o Delete, vamos ali, no pier, no portal, não sei. Oh, lembrando, galera, que o servidor aqui é para a versão 1.8 do Minecraft, né? Então, é uma versãozinha mais leve até, né? É, bem leve, mas o FPS está bem alto. Eu deixei aqui aparecendo aqui o FPS. É que o Minecraft está dando umas lagadas. Quem viu o último vídeo está ligado, mas mesmo assim o FPS está alto aqui, hein? Ah, e Delete, é Minecraft Pirata original, sabia? Sério? Nossa, vou logar com a minha outra conta do Pirata. Pode ir, bora ele ir num barco, eu quero fazer a cena do Titanic lá? Vai, então. Eu vou ser o Jack, você vai ser a... Ah, Delete, cai. Será que tem alguma coisa escondida aqui, Delete? Ah, deve ter algum easter egg, certeza, velho. Olha, eu vou cair aqui, Delete. Ai, que susto, Delete, parece que era um monstro. Caiu, monstro do lago nessa. Oi, dá para descer mais, Delete? Mas, eu queria saber como o servidor funciona, porque faz tanto tempo quando joga em servidor, sabe que chega até a bater uma nostalgia, uma vontade de jogar assim freneticamente igual antes, lembra? É, eu também, ó, aperta, tá bem, olha quantas pessoas estão aqui jogando. Caramba, ó, tem nóis de youtuber lá, já estamos... Ah, é, mas é chique, né? Ó, Delete, vamos ver o que nós pode fazer aqui, e daí vamos fazer que nem da outra vez. Vamos fazer uma algazarra toda aqui, né? Anarquia, né, Delete? Nossa, agora que eu vi, ó, esse aqui é um barcão, velho. Aqui é um barco também? Um barco? Ó, tem outro ali. Tá, mas, Delete, eu acho que é como todo servidor. Se a gente digita barra warpa, a gente descobre o que tem para fazer, né? Vamos ver, ó. Nossa, e tem um monte de coisa ali, dá para você ver aí. Ó, tem coisa para encantar, tem kit, perfil, arena FPS, clã, terreno, mundo VIP, farm pública. Ó, tem farm pública. Tem loja de mago, loja, mina PVP, arena de zoom, mina, máquina, spawner. Vamos nesse perfil? Quero ver esse daqui. Ah, tá, é de chat, deixa eu ficar então. Tá, ó, Delete, eu fiquei curioso com esse negócio de loja dos magos, vamos lá? Vamos lá, e depois vamos dar uma olhada na farm pública, porque, tipo, é público, né? Então qualquer um pode chegar lá e farmar, ganhar um dinheiro extra aí. Concordo, concordo, vai ser legal. Ô, Delete, eu não consegui ir para a loja de mago, eu acho que é porque eu não sou feiticeiro ainda, mas eu consegui vir no mundo VIP, e tu? Ah, você tá aqui. Nossa, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Que árvore bonitinha essa aqui, a árvore de Sakura. Eu que fiz, sabia? Sim. Sério? Nossa, você era builder não, você trabalhou aqui? Então, eu fiz essas pilastres aqui, eu fiz tudo. Só, a única coisa que eu não fiz foi o céu do Minecraft, né, que já veio no jogo, mas foi tudo eu que fiz aqui, sabia? Ah, que da hora, véi, parabéns. Ah, obrigado. Ó, eu fiz aquela ali também, ó, tá vendo? Ah, do que aquela ali? É de abóbora. Olha aqui, LG, chega a gente, você viu o tamanho das minas? Ah, mano, eu tenho picareta. Olha, Delete, as cabeças de Halloween. Se a gente der barra kit, será que vai vir umas picaretinhas pra nós? Não, vamos ver. Tem kit youtuber aqui, ó. Nossa, vou pegar aqui, ó. Nossa, tem até mini youtuber, nossa, que legal, LG, dá pra ser mini youtuber aqui também. Não sei qual dos dois. Ó, a gente é youtuber normal. Eu quero pegar o semanal. Vou pegar também o semanal, o mensal. Eu vou pegar... Nossa, o mensal veio um monte de coisa, LG. Ah, é? Deixa eu pegar aqui, então. Calma aí. Kit youtuber mensal. Eita, Delete, eu tô encantadão agora. Tá. Ó, Delete, eu tava olhando aqui também. A gente tem uns livros encantados, de uns bagulhos diferentes. Tipo, Beach Power, Enejares em 1, Ice Aspect, Death Bringer e de Beach Power de novo. Tem, tipo, uns encantamentos diferentes aqui, louco. Se eu não me engano, LG, esse encantamento é mais pra galera que gosta de PVP, mano. Isso aí dá, tipo, dá pra você fazer uma armadura muito overpower, sabe? Que você congela o povo, que você consegue dar mais hit, você faz a galera sangrar, sabe? Aí, tipo, fica sangrando até a morte, sabe? Sério? É, legal que, tipo, a minha armadura tem proteção 11, Delete. Caramba, deixa eu ver a minha aqui. A minha também, velho, agora que eu vi, mano. Então. Deixa eu ver se você pegou a picaretinha. Como que pega a picareta, Delete? A minha picareta tem eficiência 10 e fortuna 10. Eu acho que se eu quebrar um diamante, vem cinco. Mas não tá vindo, eu acho que ele vende automático, LG. Não sei. É no barra drops. Mano, Delete, um diamante deu 220 diamantes. Nossa, caraca, velho, que da hora. Pelo menos não fica dropando aquele monte de diamanteira no chão. É, não dá lag, né? Isso é bom. Vamos quebrar um pouco aqui, Delete. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. Ô, Delete, agora que eu percebi aqui, eu tô minerando e veio pepita de ouro e gasolina. Ih, lá no barra drops? Aqui, não inventaram, eu tô com gasolina. Aqui, ó, toma uma aí pra você. Ah, também tô, esse carvão, né? Barra beat craft. Barra beat craft. Gasolina, você pode usá-la na máquina de refinaria para conseguir energia para ligar as demais. As demais o que? Sabe que é outras máquinas? Acho que é. Pra vender, Delete, você clica no barra drops e você clica daí na esmeralda. Mas se você for VIP que nem a gente, você pode clicar na redstone que ele vende automaticamente, Delete. Nossa, velho, que da hora, mano. Eu já tô com, tipo, 600k aqui, LG. Sério? Eu tô com 650k. Ó, Delete, eu não sei se você chegou a pegar o seu kit mensal, mas a gente ganhou muito spawner. Vamos pegar um terreninho pra testar? Vamos, vamos, vamos. Você compra um lá, deixa e dá permissão pra mim, pode ser? Pode ser, então. O G, olha que coisa mais linda esses terrenos, velho. Eu achei bonito, hein? Olha essa árvore aqui de Halloween. É tudo de Halloween, você percebeu? Nossa, as caveirinhas. Aham. Aí o pessoal bentiza bem aqui. Ó, tem um cara ali, Delete. Cadê? Ali, ó. Ó, vamos falar com ele, calma. Vamos, vamos, vamos. E aí, senhor, como você está, senhor? Vamos dar um presente pra ele, LG? Tá bom, eu vou dar um spawner de esqueleto pra ele. Toma. Você vai dar o spawner e eu vou dar uma espada pra ele, boa, pra ele farmar. Aí, fizemos a nossa boa ação, hein? Boa ação aqui, hein? Você é fofo, falei pra ele. Tá, Delete, eu tenho vários spawners aqui e você me conhece. Eu não vou fazer nada direito, eu vou jogar tudo no chão. Nossa, olha o Wither aí. O quê? Spawner de Wither? É, velho. Cadê minha espada? Olha, os spawners juntam aqui também, LG. Quando eu coloco o spawner, ele vai juntar, ó. Os meus? É, aham. Ah, isso é bom, né? Nossa, LG, chega aí pro seu negócio aqui. Mas onde que tá spawnando o Wither? Eu acho que ele só spawnam de noite, eu não sei. Mas quando você clica com o shift e no spawner, ele abre o inventário, ué. Pra que isso, será? Acho que deve ser colocar alguma coisa no spawner pra ele ficar mais forte. Ô, Delete. Oi. Eu fiz um buracão aqui, vamos ver se o Wilton boss spawna agora. O Wilton, é o Wilton. Será que ele vai nascer só em lugar escuro? Não sei, mas agora tá tampado aqui se ele quiser spawnar, né? Eu vou quebrar. Voltou? Não voltou? Você quebrou com o seu kitante, LG? Não. Vai, irmão. Foi pra... Delete, eu perdi nossos Wither boss. Dá nada, a gente tem bastante dinheiro que a gente consegue minerando, dá pra nós comprar depois mais. Verdade, mas é incrível. Vamos explorar mais o servidor, vamos ver o que mais tem pra fazer. Ô, Delete, vamos nessa farm pública? Vamos, vamos, verdade, queria lá ver mesmo. Tomara que não tenha PVP aqui, né? Eu vou pôr minha armadura por precaução. Eu também, velho. Pega armadura aí. É certeza que vai ter PVP. Eu peguei armadura e massa dourada. Vou comer massa aqui. Ah, olha que legal isso aqui. O quê? Cada lugarzinho tem seu animal, aí você vem aqui e farma, sabe? Ganhar um dinheirinho extra. Ó, tem esqueleto aqui. Olha ali, o mob que tem ali, LG. O quê? Qual? Aqui, ó. Chupa cabra, pega. Onde? Aqui, ó. Ah, sai, idiota. Ô, vamos ver as minas normais do servidor? Vamos. Eu só queria tentar dar rank up antes. Ó, dá barro arp mina. Delete ali, rank up. Deixa eu ver. Ah, a gente veio pro mesmo lugar, velho. Aqui, será que é a mina normal? Olha aqui, as minas normais sim, ali. A mina terra. Tem mina terra aqui, LG. Chega aí pra você ver. Que massa, velho. Você começa, tipo, na mina terra e você vai evoluindo. Ô, Delete, que rank você tá? Eu tô no rank terra 2. Ah, é, né? Porque eu tô lápis azul e 2, sabia? Ah, você ficou upando aí? Se eu quiser ultrapasse, chega aí, ó. Tem a mina terra aqui, ó. Cadê? Uh, vamos ver se você vai pegar alguma coisa legal aqui. Ó, Delete, já dropou carvão aqui. Eu nem percebi. Eu tava com 12, agora tô com 14. 15 agora, ó. Ah, dropar sim. Ó, aí, LG. Só mina aqui, ó. Chega aí, ó. Só mina aí, ó. Deixa eu ver. Eu não posso entrar, LG. Você não pode? Não posso, eu vou ter que upar aqui, velho. Ah, ó, ó, Deletinho. Nossa, que pena que você não pode entrar. Nossa. Olha, olha, olha. Vem, Delete, vem. Ó, se você vir aqui agora, Delete, eu te dou 10 reais. Vai. Você tem 3 segundos. 1, 2, 3. Nossa, você perdeu 10 reais, Delete. Ah, velho, tem que upar carvão agora, mano. Vai, vem, Delete. Vem, Delete. Bom, pra quem não entende, galera, o aparelho é o seguinte. Você começa na mina terra, né? E você vai ter que ir evoluindo, né? Você começa com as piores ferramentas. Até você conseguir uma... Vamos supor, você consegue uma ferramenta mais cara que sua amiga. Então, você consegue ir evoluindo. Até você chegar na última mina, que é a mina que paga mais. Que vale muito mais a pena. Tem as máquinas também, né, LG? Que você consegue mais dinheiro. É, tem os spawners, a máquina. E parece que tudo é bem fácil de conseguir, já que tem os spawners públicos lá. A gente matou. Até o spawner público da Wither e o nosso não, né, Delete? Verdade. Ó, e você viu? Tipo, a galera começa no servidor, vai lá no spawner público, mata um Wither, já é 100k, vai. Então, é, foi 100k. Nossa, é tudo isso. Delete, ó que legal. Fica aqui, fica aqui pra lá na minha frente. Sumiu mesmo. O quê? Aparece pra mim. Ah, é pra alagar menos ainda, né? É, daí pra ligar da barra P1, mas eu deixei ligada, né? Porque eu só tenho aí você mesmo aqui. Delete, eu upei pro rank ouro 1. Vem cá, vamos tentar achar a mina deles. Ah, eu tô no ouro também, eu tô no ouro. Vai ter que achar a mina antes, né? Deve ser ali do outro lado. Aqui, 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 vem cá. Vamos ver se o ouro vale mais. Ótimo que vale, né, velho? É processo de evolução aqui. Quando você não evoluiu, o bairro não vai valer nada. É, eu gostei que o ouro quebra mais rápido. Leguinho de tudo, você, né? Ô, shoo aí, vai, que eu sou rank mais alto que você, me respeita. Ô, Delete, o menino tem as máquinas. Olha só que da hora, fica dropando os... Coisa aqui, ó. Perguntei pra ele como que funciona isso, vamos ver se ele fala. O nome dele é Vasquez. Acho que tem que comprar essas máquinas, né? Daí você usa o carvão pra ativar. Ah, aquele combustível vai nela? É, aham. Eu vou tentar comprar uma máquina. Cache, como assim? Ah, eu não tenho cache. Tem algum outro jeito de conseguir máquina, só pode. Ó, Deletinho. Passou um tempinho, né, nós é uma minerada, as coisas aí, mano? E eu peguei os nossos spawners de volta, que o maninho aqui impressou uma picareta de toque suave. Eu quero ficar rico só com spawner de vaca. Eu tô com muito dinheiro, vamos comprar alguns? Compa, eu vou comprar aqui o tanto... Tudo dinheiro que eu tenho, eu vou comprar tudo em vaca. Ó, Delete, cada um de vaca custa meio milhão, mano. Ó, tem que comprar por pack. Oito, eu comprei vinte e duas vezes um pack, comprei três vezes meio pack e comprei dez normais. Nossa, a gente vai ficar ricos assim, velho. Sim. Coloca no chão, quero ver o tanto de vaca vai nascer. A gente precisa de uma cerquinha, né? É, é verdade. Deixa eu ver aqui, tem shopping. Vamos lá. Barra, o arco e loja. Ah, e a loja é no boneco aqui, Delete? É só nele. É, mas onde que fica madeira? Ah, aqui. Bonitinho, olha que loja bonitinha essa aqui, velho. Parece uma feirinha. Tá bom, Delete, enquanto você brinca aí na loja, eu vou começar aqui a fazer nossas coisas aqui no nosso terreno. Eu já tô te esperando, tá bom? Já tô aqui, já tô aqui no terreno. Vamos. Que legal. Olha aqui, clica na crafting table. Ele ajuda você a craftar mais rápido. Nossa, ele abre o inventário, fast craft. Nossa, que massa, LG. Isso é muito legal. Tá, Delete, eu comprei cinquenta... Não, eu craftei cinquenta e quatro cercas. Vamos ver aqui. Fizemos aqui um cercadinho aqui com dois de altura pras vacas não escapar, né? E vamos colocar nossos spawners aqui. Aqui no meio, né, tá bom, né? Assim, ó. Coloca certinho. Eu acho que o meu vai juntar com o seu, ó. Vai, coloca aí, então, vai. Agora eu vou começar a colocar o spawner de meio pack. Como que a gente vê quantos spawners a gente tem? Aqui, clica no spawner. Mil e quinhentos spawners, Delete. Caraca, mano, isso aqui tá com dinheiro, será? Já nasceu mil e quinhentas vacas. Mas a gente tem que matar todas as vacas agora. Pera aí, para um pouquinho. Quantas vacas tem? Ah, ele mata uma por uma? Não, matou todas aí, ó. Delete, deu dinheirinho, hein? Quantos? Você matou tudo, né? Não deixou nada pra me matar. É, eu matei tudo. Ô, Delete, eu aprendi uma coisa muito legal. E o que foi? Calma, calma, ó. Vou te mostrar. Até a gente tava conversando aqui, né? A gente tava achando muito chato matar mob, não tava? Sim, tem que matar um por vez. Então, eu aprendi a matar todos de uma vez. Como que você faz isso aí? Calma, espera, não sei o que eu te conto. Vai nascer em 3, 2, 1, agora. Tem que ter algum tratamento especial. Não, 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 é mais fácil. Aí nasceu. Ó, Deletinho, ó. Tô batendo aqui, tá indo uma por vez, mó chato, né? Agora, ó que legal. Pronto, só segurar o shift que mata tudo. Sério? Deixa eu matar, deixa eu matar. Vai, tenta aí, tenta aí. Tá, não tá naçando vaca, então vou ter que matar as galinhas aqui, pera aí. Eita, tô vendo um burro que voa. Vai, vai. Aí, ó, boa. E vai tudo para os drops? Sim, vai tudo para os drops. Então, olha aqui, a gente tá com 30 milhões, né? Vamos tentar chegar até 50 só matando vaca, pra gente dar um sunk up bem louco. Porque eu quero ficar rico só com spawner de vaca, louco. Vamos lá, então, vamos. Bora, então, lá. A gente compra mais vaca ainda, tá ligado? Uh, verdade, né? Eu posso vender esses outros spawners aqui, eu tenho que trocar por vaca também com o pessoal. Verdade. Ok, Deletinho. A gente ganhou umas máquinas aqui, umas coisas bem loucas aqui, que eu não sei muito bem como que usa, não. Mas eu sei que isso aqui dá dinheiro, dá umas bugs loucos. Então, é o seguinte, eu tô com 30 milhões só farmando aqui. E você? Olha, gente, ó, então, Deletinho, é o seguinte, eu quero fazer alguma coisa aqui na ilha, pra gente dar tudo isso aqui pra algum inscrito, o que você acha? Nossa, que dá, bora fazer essa boa ação aí. E aí, Delet, tá fazendo uma casinha aqui comigo, então? Bora fazer uma casinha de village. Ó, então, é o seguinte, Deletinho, o meu Instagram tá aqui na tela, o seu também. Então, a primeira pessoa que mandar uma print aqui dentro da nossa casinha aqui, ó, é só pra você dar barra PH, é assim, Delet, barra PHLGJ? Isso, PHLGJ. Ó, se você desse comando aqui, eu tô dando no Zoom, você vem aqui dentro, tira uma foto e manda do Instagram meu ou do Deletinho, tá aqui na tela, e a gente vai tá selecionando a primeira pessoa pra vir e dar toda a nossa grana. E, Delet, eu ganhei cash. Mas, então, é isso aí, galera, quem gostou, deixa o like a mais, mano. Obrigado, seu amigo, por patrocinar esse vídeo aqui. Deletinho, seu canal tá na descrição, mano. Aí, aí, tchau. Uh, falou. Uh.